Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Chroma Trigger, agora né, como no episódio passado eu fiz aquele final que era quando eu consigo uma parte da Massa Muni, mas ainda não consentei ela, o meu objetivo agora é ir para as montanhas místicas. Então, cachorro começou a latir para caramba, então. É, as batalhas aqui nesse momento vão ser, tipo, ainda vão estar muito tranquilas, não que em algum momento vá ficar difícil, mas já estamos começando a ficar numa parte mais equiparada. Aí, chega a Ayla batendo em todo mundo, e bem, sabemos que o principal motivo dessa parte desse arco, né, nem consertar a Massa Muni, mas é tomar um borne. Então, é o único momento que eles realmente param e relaxam, exceto, né, naquela fogueira que o pessoal fica fazendo... Bicho de Lofi nas Playlistzinhas aí. Mas, pô, um momentinho de cortição e tal, aí que chega aqui a Ayla já muito bolada. Pronto, vou deixar o nome de Ayla mesmo, né, para progredir mais rápido. Tá, ela vai chamar a gente para o vilarejo dela, que lá depois a gente vai, pô, bater um rão, tomar uma cachaça e depois a gente conversa sobre pedra, velho. Porque tem que estar com muita cachaça na mente para ir para o crack. Fora que também, né, a gente tem que levar em consideração que eu vou ficar um bom tempo progredindo na história, porque tem que ser antes de eu conseguir botar o Glenn no nosso grupo. Ou seja, tipo, consertar a Massamune, pegar o Glenn e antes de vencer o Magos. E aí, Ayla, tranquilaça? Aí, chamou para tomar cachaça, todo mundo tranquilo. Aí, pequeno com ciúme. Bugabuga, munga novo, vou dançar com o povo do vento. Ok. Vamos trocar ideia com ela, falar para a galera. Mano, gasta essa onda aí, não tem calma não. Não é pior das hipóteses, a gente para de existir, porque vocês fizeram algo tão tenebroso nessa festa que vai fazer com que os seres jurássicos não queiram mais reproduzir. Porra, se isso é o futuro. Ok. Aí, agora ela vai me chamar para a competição de cachaça. Não, ainda não? Que isso? Tá, a Marley vai dançar. A Marley é muito branca. Show de bola! Então, talvez o áudio do botão fique um pouco alto, mas vida que segue. Não, nem sei se eu estou ganhando ou perdendo. Não mais cronar e ela perder, dá a pérola. Ah, eu ganhei então, cronar e beber bem. Eu fico tão focado em apertar o botãozinho rápido, que eu nem sei lá quantas vezes ela virou, quantas vezes eu virei, se eu estava ganhando por muito. Tá todo mundo cheio de ressarca, tudo na merda. É, hoje em dia não pode mais fazer coisa assim, né? Acho que de menor idade, enchendo o cu de cachaça, o pessoal fica achando que está influenciando a galera nova, né? Se pá que vikings a galera de, tipo, doze anos de idade fica enchendo o cu de cachaça. Ok, com a Ayla no meu grupo, eu vou para a Marley. Vou tentar que ela está rápida também, né? Ah, eu tenho que equipar a nossa querida Ayla. Aí, rapidez, tem aqui que dá defesa mágica. Você não precisa de cachaça ou da força, tipo, você precisa. Sua velocidade também está no máximo. Cara, tu é épica, hein? Vou botar esse sutiã sedutor para ela, que aí o encanto vai funcionar mais fácil ainda. Não sei se eu vou encontrar com algum chefe por aqui que o encanto vai servir, né? Ou se eu vou lembrar de usar. Tá, a Ayla boladona com o Kino, porque o Kino entregou a gente para os Reptites. só porque ficou com ciúme. Chegou maluco do futuro, cheio de articulações verbais, adverbio, adjetivo. Enquanto isso, ele com aquele vocabulário porco, né? Opa, aprendi a técnica, fui para o chute final. Isso aí tem um nome, tem um nome intenso, né cara? Parece, sei lá, trilogia de filme da década de 90. Opa, eu estou indo para o lugar errado. Acho que eu tenho que subir, né? Isso mesmo. Gente, aqui costuma ter mais batalha, mas eu estou conseguindo triplar a grande maioria dos monstros, de alguma forma. Só ir pelos cantinhos, só ir na surdinha, né? Ok, chegamos na parte aqui do meio, na toca Reptite. Alguma parada que você faz para fazer esses bichos aí ficarem cavando uns buracos meio que mais aleatórios, que vai fazer com que você entre em umas salas um pouco diferentes. Só que eu já tentei explorar isso, mas eu nunca, nunca consegui muita coisa não, então eu meio que desisti, sabe? Infelizmente, todo buraco que eu tentar entrar, o pessoal vai querer sair no soco comigo. Pô, será que esse bicho eu consigo matar só no tapa? Acho que em algum momento sim, né? Pô, não sei quanto de vida esse cara tem não, mas... Tipo, é aquilo, né? Se eu usar o golpe de raio nele, aí vai ficar igual um pudim. Ficar tranquilo onde bater, mas sem... Ele fica com uma defesa que, pô, até para esse momento do jogo, para mim, acaba dando uma dificuldade. Bem, eu e a Tata não lutavam para ninguém, mas... Não vai ser possível. Não vai ser possível. Merda! Pô, mas isso aí, esse macaco não aguenta não. Opa. Ah, tá. Não sabia o dia que ele tava. Fui de cara com ele. Tá, isso o macaco aguenta. Mano, ela tá muito agressiva. Vou usar o Luminaire pra ver o quanto que tira deles. Opa. Tirou muita coisa. Ahn, tá, não vou salvar não. Ou não tem muito porque salvar, convenhamos. Aí, vamos chegar e olhar pra ele e falar, cara, me dá essa merda de chave aí. Aí ele chama o Nisbell pra gente bater. Cara, ele é bem grande, velho. Ahn... Cara, usa... Usa Encanto. Aí, terceiro olho. Nem sabia que ele daria o terceiro olho. Só acelerar o Crono. Eu quero ver o seguinte. Até agora eu não experimentei o nosso querido ataque triplo que conseguimos. Cheio de final, pô. Caraca. Maneiríssimo. Nossa, muito maneiro. Esse golpe é bravo demais. Tá, cara. Devolve aí a chave. O que você entende dessa tecnologia, Marley? Porque, geralmente, quando eu faço a sua parte, eu tô com a Luca no grupo. Então, faz sentido ela chegar e olhar e falar, pô, acho que tá tudo certo. Mas a Marley... Tipo, pô, temos que levar pra Luca pra saber se vai tá tudo certo. Então, é isso. Tipo, já temos aqui nossa despedida com nossos queridos amigos... É... Primatas? Primatas não, cara. Que sacanagem. Eles são apenas... É... Demodê. Um jeito que facilita passar por aqui é você ir andando. Que aí, por algum motivo, eles não... Eles não te atacam, né? Se você estiver andando. Isso é muito bom. Então, é aquilo. Quando alguém vai te assaltar e fala, às vezes, um parado aí... Se você continuar andando... Às vezes, correr também, né? Você já sabe que o pessoal não vai querer te atacar. E agora temos que ir pra Vila Medina. Pegar um surf. Mas, tipo, acho que já tá óbvio, né? O motivo da minha vinda pra Vila Medina. Que é pra eu trocar ideia com o nosso queridão aqui no meu que, ó. Na real, eu quase fiz merda aqui, hein? Caraca! Eu quase dei um mod gigantesco. Mas é bom que eu vou... Então, pelo menos, tá perto do meu objetivo. O próximo objetivo. Então, eu já fico mais tranquilo. Que eu já sei que na próxima vez eu não vou precisar andar tanto. Que eu já vou tá ali, ó. Pertinho pra consertar a Massa Muni com o meu que, ó. Porém, eu vi uma parada que tava falando que tipo... Que pra fazer o final número 8 eu preciso... É... Ter voltado do grupo da Ayla, né? Ter recuperado a chavezinha. Mas eu não tenho que consertar. Ou não tenho que dar pro Glenn. Então, tipo... Eu não sei qual das duas tá certa. Então, só por via das dúvidas eu vou fazer o final usando... É... Usando o que eu acredito ser o certo, né? Que é fazer antes de dar a Massa Muni pro Glenn. Antes de dar a Massa Muni pro Glenn. Então, é isso aí. Até o próximo episódio. É... Nóis!